Olha, gente! Cheguei! E aí? E aí? Fica rouco! Que vitória suadinha! Ô, gente, Seleção Brasileira! Vou te contar, hein, Brasil! Se quiser quebrar a gente, se quiser deixar a gente ir pra tomar de pirona, para acertar a mão depois de jogo, pode assistir o jogo da Seleção Brasileira. Hoje foi Parada Dura! Suíça! Um jogo muito difícil, sem o Neymar. Pra quem acha que o Neymar não faz falta, pra mim faz muita falta na Seleção Brasileira. Mas, ao mesmo tempo, temos um outro compromisso. Falar do Esporte Clube do Recife, né? E o Esporte contrata, só falta oficializar, tá? Nas suas redes sociais. Mas, o Esporte pagou 400 mil reais por 50% dos direitos federativos do lateral esquerdo. O Felipinho, de 25 anos, fez uma temporada muito boa no ABC. É um jogador que tem muita ofensividade. É um jogador que os jornalistas, os setoristas do ABC, time de Natal, sempre dizem. Olha só, ele é um cara que, na frente, em um contra um, ele tá em drible, chega na linha de fundo, chega num... Ele tem isso, tem uma velocidade, tem um contra um, o x1, como a gente tá acostumado a falar agora. Só que a parte defensiva tem que melhorar um pouquinho. Então, isso vai ser trabalhado também pelo Neymar e sua morrida. Mas, o Esporte pagou 400 mil reais, tá certo? Para ter o Felipinho, né? Um novo lateral esquerdo do Esporte Clube do Recife. Outra contratação que tá bem encaminhada é o Renan, a gente já falou aqui. Mas, o Felipinho, um pouco mais sobre a negociação. O Esporte pagou 400 mil reais. Contrato, Nicolas. Contrato de 3 anos com o lateral esquerdo de 25 anos. O cara promissor, né? O Esporte comprando jogador depois de 3, 4 anos, viu? O Esporte comprando jogador. Isso é uma... Meu Deus do céu. Fala sério. O Esporte comprando jogador, mas, pelo menos, o planejamento está dando aí com força, graças a Deus, né? Até porque o Esporte tem esse problema com planejamento, tem esse problema com técnico, tem esse problema com contratações. Então, isso tá sendo bem administrado pela diretoria do Esporte Clube do Recife, em especial, o presidente Yuri Romão. Fora as renovações que já teve, outras renovações que o Esporte busca, as contratações. E não deve variar por aí, tá? O Esporte busca o meia, o Esporte busca o atacante, o Esporte busca, claro, que solucionar alguns problemas que teve no ano de 2022. E o Felipinho é um cara que, para o Esporte contratar, trata-se de um jovem muito promissor. Já passou para o Bahia, né? É um jogador que fez mais de 40 jogos na Série C desse ano. A B.C. sobe da Série C para a Série B. Ele seria, como eu posso dizer, como eu posso dizer, ele foi um destaque muito grande no ABC, ele foi um destaque, ele estava sendo um destaque muito grande, né? Mas é um jogador que tende a chegar na área do Reteiro e já se reapresentar junto com todo o elenco no dia 7 de dezembro, no dia da reapresentação e do início da pré-temporada, tá bom? Então, isso é a notícia, R$400 mil o Esporte paga, 3 anos de contrato, vai ficar até 2025 no Leão, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, muito obrigado. Aqui, ó, Brasilzão, só sexta-feira agora, né? E o Esporte, vamos se estressar com o Brasil, porque ano que vem tem o Esporte, viu? Não queria dizer nada, mas a partir de janeiro já tem o Esporte de novo, então curta, né? Você está sendo feliz e não sabe, porque 2023 promete.